O que vai começar é o Bela, o Bela vai responder, mas você vai perguntar pra fazer, o que vocês querem ver? Aí, chamou devagar, mano, o que vocês querem ver? Pergunta um na instintão, vem geral com a mão pro alto, quem tá ali no fundo, quem tá aqui na frente, quem tá aqui ó, e aí negão, o negócio tá bom aí no camarote, negão, vem geral com a mão pro alto, a primeira, dois, quatro meses, vou chamar um da hora primeiro, vem geral com a mão pro alto, vem geral com a mão pro alto, vem geral com a mão pro alto, vem geral o foral, o foral, o foral, é o foral, é duas, quatro vezes, FINAL, vem, oom, 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 vem, e quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver 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 Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Daquele jeito, meu mano, cê tá ligado Que esse é o yoga e eu vou te falar Ei, yoga, hoje cê não ganha E nessa base te volto pra pensar Literalmente, meu mano, só que mano Eu tô na sessão, se ele é o yoga, não vai Tenebrosa, porque nessa base é reflexão Ei, é uma reflexão Agora entomarei faz a sua aflexão Na verdade eu sou seu reflexo e você não é Minha reflexão, cê falou que ia botar Pra pensar, sinceramente eu salve Pra cristo, só que eu penso desde a minha existência Eu sou tipo patão, se penso existo Ei, demorou Só que na pista agora Cê saca, meu mano, chegou, mas me tocaou Esse cara não entende, ele tá ligado Eu tenho experiência Meu mano, você tem que ser você Esquece um pouco suas referências Só que cê não entendeu Eu só citei platão Se cê não espelha nele o problema não é meu Só que você não sabe nada Sinceramente agora na batida Então pega o conselho dos pensador Pra você aprender a viver sua vida Conheço platão, mas tem ligado que eu penso no fim Só que meu mano, eu tô dando importância Para os meus irmãos, pra quem luta por mim Pega a visão, eu tenho referência Literalmente minha irmã duradora Hoje cê perde minha referência, minha mãe Muito trabalhadora Acho que cê falhou Mas a rima até foi da hora Eu confesso que o Iaga gostou Mas você se atropelou Sua mãe é trabalhadora Sinceramente já deu pra entender Ela é trabalhadora E eu tô dando trabalho pra cê Cê trouxe a CLT? Não, não dá Tá ligado meu mano que eu tô no vencedo Atropelo o beat, atropelo a palavra Você é o próximo atropelado Literalmente meu Tá ligado que cê não compete Eu vou te atropelar Eu vou te matar Porque aqui não tem fachada de pedestre Não Eu tô na corrida Na estrada da vida Sabe como é Tô acelerando E você não vai me ultrapassar Se continuar na marcha ré Ô, cê não entendeu? Sinceramente mano agora percebe? Eu só olho pra frente Vem a corrida Chame de lebre É isso Pô, pô, pô Fecha, 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 fecha Passava de palmas aí, família Rui Passava de palmas aí Fica na casa Ae, primeiro round Bom dia Quem começou atacando tá do meu lado esquerdo Porque as irmãs do dela Sassa muito barulho Yoga finalizou Achou que ele foi inspirou Passa muito barulho Yoga levou o primeiro Nada está perdido Tudo que vai e volta Certo? Vem geral com a mão lá em cima DJ Aderson Melhor beat Aderson Vamo aí Pessoal tá acordando Eles tão recarregando Tá reiniciando hein Família Teve muita rima boa Família Escutou uma rima boa Grita mano A vibe é combustível Certo? Passa energia Que a batalha vai ser Memorável Inesquecível Vem geral Lógico Clica no gostei E deixe um comentário Eles são sempre Não tem feito a batalha da arte Levanta a mão Vem geral Vem geral Vem quadro não Cês tão desanimados? Eu trouxe uma parada que vai dar um ânimo ó É agora gente aí Eu trouxe hein Hoje não vai ter sushu porque hoje eu trouxe escala que o que vocês querem ver? Sander Hoje não vai ter sushu porque hoje eu trouxe escala que o que vocês querem ver? Sander Já eu que te mato agora nessa parada Se é anime é Dragon Ball Moirão primeira temporada Calma calma aliado Mas se o papo é anime eu vou te deixar mastigado É desse jeito mesmo Agora eu to no fim Me chamar de rica Eu to em busca do Abyss Mas eu tenho minha paz Eu não busco tesouro Eu dou ele pros meus pais Você é tipo Luke Só que pode me ser uma vaca Então chame perola negra Eu sou o melhor dos piratas Na moral to no versado Vai matar o mano Complicado Mas cê ta ligado mano que eu to na tag Pra mata que você meu mano em cima do Bumbeb Só que sei caô Fala que matar não quer dizer que você me matou Já vou ser diferente porque cê falou no free Cê falou que ia mastigar mas foi difícil de engolir Primeiro vai tá chegando Mas pra fazer esse verso sabe que eu tô closeando Falar não é matar mas minha mente é criativa Mas falar uma coisa chega a dar na tentativa A tentativa traz ao êxito Por isso que eu faço tudo que eu quero Desde sempre Ae! Cê perdeu para si mesmo Por isso que eu te matei Então volta para o seu ventre Eu morro Mas aqui tô na sessão Isso é pra provar que você não é tão monstrão É desse jeito mesmo Aqui eu tô no repente Eu perco pra mim e nunca perco esse oponente Mas sejamos verdadeiro Foi você que ganhou o primeiro? Cê apanha o tempo inteiro Tá apoiando no segundo e é sem chance pra terceiro Oooo! Matou a Ncard! 3,2,1, venga! Eu vou parecer um prado bem aqui Porque o terceiro mano vai existir Cê tá ligado, mano, que eu sou verdadeiro O ovo nube na galinha não canta no meu terreiro Então é isso, fechou, fechou Fechou uma salva de palmas, hein, família Palminhas, 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 mano Palminhas, agora é com vocês, certo? Com vocês Quem começou a tanca no segundo round foi o Yoga Achou que o Yoga foi superior, passou muito barulho Daí ela se finalizou, achou que ele foi superior, passou muito barulho Mais palmas para o delas, quem passa o Yoga, mas aí Muito barulho, respeito para o delas também, família Diretamente de Goiânia